O homem deu entrada no cais Cândida de Moraes em estado grave. Está sedado, respirando com a ajuda de aparelhos, numa sala isolada. Mas precisa mesmo é de um leito de UTI. Fomos no Ministério Público em tudo, eles falaram assim que a demanda está grande. Tem mais de 80 pacientes esperando por essa vaga. Só que não tem como a pessoa, com o estado que ele está, ficar aguardando. José Dias tem 53 anos. A suspeita é que ele tenha sido contaminado com o vírus H1N1. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, já foram confirmados 44 casos de H1N1 em Goiás. Três pessoas morreram. Todos os mortos eram internos da Vila São Cotolengo, em Trindade. Além desses casos, outros 33 óbitos estão sendo investigados. Apesar disso, as autoridades de saúde explicam que a situação ainda não é de epidemia. A gente vive numa situação de alerta para a epidemia. Se nós vamos evoluir para uma epidemia ou não, só as próximas semanas é que vai poder dizer. O grupo de trabalho criado para enfrentar a crise de H1N1 separou 30 leitos de enfermaria e 25 de UTI para receber os pacientes com sintomas de síndrome respiratória aguda grave. A medida é emergencial enquanto não começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que foi adiada do dia 16 para o dia 23 de abril. Essa vacina que vai ser utilizada é uma vacina trivalente. Ela protege contra três vírus da influenza. O vírus H1N1, o vírus H3N2 e a influenza B. Quem não é dos grupos de risco ou não quer esperar a vacina na rede pública, enfrentou filas de dar volta no quarteirão, nas clínicas particulares, onde cada dose chega a ser vendida por 150 reais. É ruim a situação, é muito caro. Você tem que vacinar, então vamos encarar. Já quem depende da rede pública sofre com a falta de estrutura. Além de faltar vagas de UTI, os pacientes precisam comprar insumos básicos para o tratamento. Para a gente entrar lá mesmo, precisa de máscara e a gente não estava conseguindo máscara. Tivemos que comprar uma caixinha de máscara, luvas, as coisas lá dentro, está faltando.